Olá, meu nome é Paulo de Polo César de Oliveira, sou presidente da Associação de Moradores do Bairro Liberdade. Nós fizemos parte da TV Digital junto com a coordenadora da EAD, Deise. Foi uma grande amiga e uma grande influência para esse projeto aqui em Rio Verde. Nós fizemos agendamento aqui na minha casa, na Associação de Moradores. Mas isso foi muito importante. As pessoas estão amando essa nova TV Digital, essa era, essa modernidade que está sendo a TV Digital. E foi uma honra fazer parte desse grande projeto. A ideia de realização dos agendamentos do presidente de bairro foi uma ótima ideia, uma excelente ideia. Por quê? Chamou mais a população para junto de nós. Os presidentes de bairro sabem como é a comunidade, sabem como vive a comunidade. Então, esse intuito é o quê? Trazer as pessoas, a comunidade junto à TV Digital. Nossa maior dificuldade foi no quê? No fato de interesse da população, referente ao que a gente conversou, que elas têm o direito, só que elas fizeram pouco caso. Mas a partir do momento que nós começamos a fazer o mutirão, junto com a EAD, junto com o projeto EAD, e a população veio, vieram até nós buscar mais conhecimento, buscar maiores informações sobre esse kit conversor. E nós transparecemos essa informação. E depois desse momento, foi uma grande revolução nos agendamentos. A população se interessou mais e ficaram mais à vontade de nos perguntar se tinha direito ou não do kit conversor digital. Nosso maior problema no agendamento em procura do NIS foi no início. Porque nós ligávamos lá no 0800, ficávamos contando a musiquinha, 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 ficávamos mais de minutos. E nós não conseguimos fazer as perguntas e o eficiente e o número do NIS. No 0800, às vezes conseguia, às vezes não. Às vezes a pessoa tinha o número do NIS e às vezes não. Nós mandamos, nós ligávamos no 0800. No início foi muito difícil, porque não tinha o número 3 no 0800. Mas só que tinha o 1, o 2 e já pulava para o 4. Até nós descobrirmos que nós tínhamos que digitar o número 3, nós perdemos horas e horas. Mas a partir do momento que nós digitamos o número 3, nós já caímos direto no atendente. Nós passávamos, passávamos o número do NIS e nós ligávamos no 147. Nossa maior dificuldade no 147 é porque tinha pessoas que não tinham atualizado o NIS. E, tipo assim, ela tinha o direito, mas não tinha atualizado o NIS. Então, ela não podia estar adquirindo o kit conversor. Nossa grande preocupação no desligamento da TV analógica para a TV digital, para religar a TV digital, o que que é? A nossa população estava calma. Nós, brasileiros, nós sempre nos acostumamos a prorrogar as coisas. Aquela vez prorrogou. Então, ou seja, nós, na nossa situação, nós vimos isso, que as pessoas não estavam preocupadas, que sabiam que iam prorrogar. Como foi uma data fictícia e concluída, agora as pessoas estão mais preocupadas. Que elas não estão assistindo televisão. O desligamento agora, em si, as pessoas se tocaram. Que isso é verdade. Que a TV digital está em alta agora. Agora é correr atrás, as pessoas buscarem o conversor digital, estarão em sua antena e começar a assistir a TV digital. A maior dúvida da população é o seguinte. Onde vai adquirir o kit? Tem pessoas que não têm um programa. Ai, como que eu vou fazer? Como que eu vou comprar e eu não tenho condição de comprar? A maior dificuldade é que a pessoa não tem condição de comprar. Mas quer a TV digital.